Oração por um dia feliz. Meu irmão e minha irmã, companheiros e companheiras diários de oração, temos vivido momentos incríveis na presença do nosso Deus. E hoje não será diferente. Vamos orar para que você receba alegria plena. Te convido também a refletir na passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 11. Senhor, como vimos, a Tua Palavra nos instrui a nos alegrarmos em Ti, a nos regozijarmos em Ti, o Senhor que tem nos justificado. Tua Palavra fala para cantarmos alegremente todos os que sois retos de coração, que tem os seus corações sido modificados por Ti, transformados pelo Senhor. Nós que temos sido perdoados a Deus por Ti, esse perdão que restaura. Nós que somos bem-aventurados porque o Senhor tem perdoado toda a nossa transgressão e tem coberto os nossos pecados. Nós que somos bem-aventurados porque o Senhor não imputa a nossa maldade e porque no nosso espírito não há engano. Senhor, nós que temos deixado de lado a omissão, o pecado, e deixado de lado o hábito de esconder, Senhor, em silêncio, os nossos pecados, os nossos bramidos, as nossas angústias. Isso que nos envelhece, Senhor, os ossos. Deus, porque quanto tempo passamos, ó Deus, em sequidão por conta da nossa omissão, de escondermos as nossas misérias, iniquidades, pecados. Ao contrário disso, temos confessado diante de Ti, Senhor, não temos encoberto as nossas maldades, temos confessado os nossos pecados porque o Senhor nos perdoa a maldade, a transgressão. Então, Deus, quando temos conseguido fazer isso, pela Tua misericórdia, temos também, Senhor, conseguido orar a Ti. E assim, Senhor, nós temos Te encontrado e o Senhor tem nos feito transbordar das muitas águas, tem nos feito transbordar de alegria e não temos sido, Senhor, submersos pelas nossas mágoas, pecados, falhas, não temos sido engolidos pelo mar da iniquidade. Pelo contrário, o Senhor tem nos preservado, nos escondido, nos livrado da angústia. O Senhor tem nos singido de alegria e nos revestido de cânticos de livramento. O Senhor tem nos instruído, nos ensinado o caminho que devemos andar. O Senhor tem guiado-nos com os Teus olhos. Senhor, nós não temos sido como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, que precisa de cabresto e freio para que não chegue a lugares de morte. Os ímpios têm dores, ó Deus, mas aquele que confia no Senhor será cercado de misericórdia, diz a Tua Palavra. E nós temos sido guiados pelo Senhor, Deus de toda sabedoria e todo entendimento. E o Senhor tem nos perdoado, nos curado. E isso tudo o Senhor tem nos restaurado e nos feito novas criaturas. É certo, Deus, que há lutas, que há provas, mas, ó Deus, a garantia da salvação tem chegado a nós. Então, Deus, nós queremos nos alegrar nessas esperanças, na esperança santa, verdadeira, não na alegria passageira, Senhor, não naquilo que é baseado no que é humano, terreno, temporário, aquilo que o ladrão rouba, a traça corrói. Não, Senhor, a nossa alegria está em Ti e nos valores eternos. E se não é assim na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, muda a sua mente, seu entendimento, para que tenha a base, a razão da alegria verdadeira, que é o perdão, a cura, a misericórdia, os benefícios espirituais, o perdão do Senhor que nos restaura, para que sejamos, ó Deus, justificados. E então, Senhor, possamos nos regozijar em Ti, cantar alegremente, com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, para que não falte em nossos lábios a gratidão. Senhor, reveste-nos da Tua alegria, abençoa o nosso dia, a nossa noite, a nossa tarde, a nossa madrugada. Abençoa com felicidade, com paz e com alegria plena, com a motivação correta, com a direção que vem do Senhor, com a esperança bendita, com a certeza da salvação. Ó Deus, com as santas e gloriosas expectativas, não as terrenas, não as expectativas erradas, equivocadas, das motivações incorretas. Deus, dá-nos um dia de felicidade, de paz na Tua presença, dá-nos uma tarde, noite de vitórias, dá-nos uma madrugada, Deus, de sonhos celestiais, de provisão, de proteção. Livra-nos do medo, do mal, da tristeza, da amargura, do azedume, da murmuração. Livra-nos, ó Deus, de toda angústia depressiva, de toda tristeza, de toda raiz de amargura, fruto da falta de perdão. Livra-nos das guerras, dos conflitos, das inquietações, daquilo que tira, que rouba a nossa alegria. Livra-nos, ó Deus, das lutas, ó Deus, prolongadas, das guerras, ó Deus, humanas, daquilo que não vale a pena. Livra-nos daquilo que suga a nossa paz. E reveste-nos da Tua plenitude, da Tua alegria, de coragem, de força, de ânimo, de vitalidade do alto, que o homem não consegue entender, explicar. Enche-nos do Teu amor. Aquilo, Deus, que não tem a ver com a aparência externa, com circunstâncias exteriores, humanas. Aquilo, Senhor, que é incompreensível pelo ser humano na Sua razão. Enche-nos, ó Deus, das razões verdadeiras, ó Deus, da alegria plena que é em Ti. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Espírito Santo. Alegre o nosso coração, nossa mente, nosso olhar, nossos lábios, nosso coração, nossa disposição. Dá-nos um tempo de alegria hoje. Dá-nos um período de alegria. Dá-nos uma eternidade de alegria e de gozo. A alegria plena e verdadeira. Reveste-nos da felicidade que vem do Senhor. Do fato do Senhor habitar em nós. Do Senhor, Deus, onde diante de Ti até a tristeza salta de alegria. Na Tua presença, Senhor, a alegria constante, plena, verdadeira e delícias perpétuas. O que podemos, ó Deus, precisar estando diante de Ti? Quem está em Ti, Senhor, não tem falta de nada. Porque o que pode faltar estando nós diante do Senhor, no centro da Tua vontade? E eu não oro, Senhor, acerca de coisas humanas, mas acerca de coisas eternas. Então imprime essas verdades no coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que ora conosco aqui diariamente, para que seja revitalizado por essa esperança, por essas verdades, garantidas pela Tua Palavra, e possamos viver uma vida plena de felicidade. E termos hoje, Senhor, felicidade eterna, verdadeira, alegria plena em Ti, Deus. Te agradecemos por essa verdade, por essa compreensão, e por essa fonte inesgotável de alegria e regozijo constantemente. Assim, Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo no dia de hoje, nessa tarde, noite, madrugada, nesse tempo de intimidade contigo, e sobretudo por aquilo que o Senhor ainda fará. Aleluia! Amém! Oração, declarando bênçãos sobre o meu lar. Olá, irmãos e irmãs, família abençoada, família de Jesus, família em Cristo, que tem se reunido aqui diariamente para orar. Quero orar pela sua casa, pelo seu lar, nesse momento. Quero orar declarando bênçãos sobre o seu lar, sobre papais, mamães, filhos, filhas, sobre solteiros, casados, separados, vovós, bebezinhos, adolescentes. Os homens constroem casas, mas Deus constrói lares. E a bênção do Senhor é o que enriquece esses lares e não acrescentadores. Então nós vamos orar por lares e pela bênção do Senhor sobre esses lares. Quero convidá-los ainda a refletirem na passagem bíblica do livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Senhor, Senhor, nós oramos nesse momento por cada família aqui representada. Ainda que essas pessoas que oram aqui conosco agora não estejam com seus familiares, mas, Deus, nós oramos pela casa, pelo lar de cada um. Por lares, ó Deus, que talvez não existam ainda, mas que em ti e a partir desta oração vão começar a ser gerados no mundo espiritual e essas pessoas, ó Deus, vão ter a chance de trazê-los à existência. Pai, nós oramos, ó Deus, contra todo o ataque do diabo, contra as famílias, contra as casas, contra os lares. Oramos contra todo espírito de separação, divórcio. Oramos contra toda a briga, confusão, desentendimento, egoísmo, inveja, peleja, distanciamento. Oramos, ó Deus, contra toda a inveja, traição, ciúmes, maledicência. Oramos, ó Deus, pelas pressões financeiras, ó Deus, para que acabem, porque elas também, Senhor, às vezes esticam a corda, desgastam os relacionamentos. Oramos pelas questões de saúde que trazem tantos problemas para as casas. Oramos, ó Deus, para que esse povo que ora aqui conosco possam constituir famílias abençoadas em ti. Restaura coisas, restaura diálogo, comunicação, amor, temor do Senhor, prioridade sobre as tuas coisas. Restaura, Senhor Jesus, o diálogo, a comunicação, o romantismo, o respeito, o carinho, a cumplicidade. Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar. Deus forma famílias a partir de relacionamentos santos, casais, ó Deus, que se unam e caminhem com o mesmo propósito de te servirem, de te agradarem, de te honrarem com seus corpos, com o seu relacionamento, de serem templos do Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pelos papais, oramos pelos filhos, oramos pelas esposas, pelos maridos, pelos avós, pelas sogras, pelos sogros, pelos genros, pelas noras, pelos enteados. Oramos, ó Deus amado, por todos os níveis de relacionamento familiar, para que o Senhor traga a tua bênção, o teu fortalecimento, a tua instrução sobre cada um no cumprimento do seu dever, Senhor, com alegria, com disposição, com leveza, com paz, inspirados, ó Deus, pela tua palavra, motivados, ó Deus, pelo teu amor, com a motivação santificada e correta, buscando cada um o bem do próximo e não o bem-estar de si mesmo, Senhor. Oramos para que famílias sejam abençoadas, oramos para que famílias passem a experimentar, Senhor, a tua bênção, a tua presença, a tua alegria, a tua vitória, a tua participação na casa, no dia-a-dia, na provisão, no lazer, nos momentos de descontração, pelas manhãs, tarde e noite, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao entrar, ao sair, não importa, Senhor, se nós estamos orando aqui por pessoas que moram em palácios, em moradas grandes, em condomínios de luxo, não que isso seja um problema, ao contrário, Senhor, mas não importa, Deus, também se moram em periferias, em comunidades carentes, em casas muito, muito simples, Senhor, nos rincões do país, no sertão, Senhor Jesus, nos lugares mais ermos e distantes, nas periferias dos grandes centros urbanos, oh, meu Deus, não importa onde essas pessoas estão, se numa casinha lá no fundinho de um quintal, ou numa casinha de sapé, numa casinha, Senhor Jesus, de barro, Deus, num lugar muito difícil, num lugar de aridez, sequidão, Senhor, onde não há água, onde não há estrutura, não importa para onde moram, em casas normais, no campo, na cidade, Senhor, não importa se no interior, não importa, Deus, declaramos que o Senhor não olha, não atenta para essas coisas, e elas são passageiras, terrenas, mas o que importa, Senhor, é a Tua bênção, a Tua presença em cada um desses lugares, então, Senhor, oramos por lares, estruturados sobre a rocha eterna, Senhor, por casas, oh Deus, constituídas sobre a rocha, para que quando venham os ventos, as chuvas, os tremores, as provações, essas casas permaneçam firmes, Senhor, para tanto, Deus, coloca no coração de homens e mulheres o temor do Senhor, o conhecimento da Tua palavra, o ouvir e o obedecer, o caminhar segundo as Tuas veredas, o exercitar o Teu amor, a Tua natureza na vida de cada um, a Tua mente na mente de cada um, os Teus passos nos passos de cada um, ser presente em cada casa, Senhor, aviva a Tua obra em cada residência, vem, Senhor, o lar espiritual, a Tua habitação dentro de cada um, manifestando isso no espaço físico onde cada um habita, se relaciona, convive, descansa, se higieniza, se esconde, se abriga, oh Pai, descansa, repousa, tem lazer, abençoamos a família, Senhor, abençoamos Deus os lares, em nome de Jesus, e clamamos que o Senhor dê famílias, dê lares, para aqueles que ainda não o têm, Pai, que a Tua mão aproxime pessoas, oh Deus, para cumprimento do Teu plano, para formarem famílias, segundo o Teu coração, homens, mulheres, oh Deus, abençoados e abençoadas por Ti, Pai, nós visitamos cada casa, cada lar nesse momento, com essa oração, e os abençoamos como família, família que o Senhor dá nome, nomeia, nos céus e na terra, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Oração da Vitória Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de oração, um privilégio estar aqui contigo mais uma vez, para juntos buscarmos ao nosso Deus, vamos orar a oração da vitória, reflita também na passagem bíblica do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Senhor, muito obrigado por entrarmos na Tua presença mais uma vez, para junto com milhares de irmãos e irmãs, de muitas partes do nosso país, de muitas nações, milhares de pessoas que se reúnem aqui conosco diariamente, manhãs e noites, buscarmos a Ti, para aclamar, para agradecer, para bem dizer, para glorificar, para adorar, para exaltar, para interceder, para levantar altares de ações de graças, para bem dizer o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, como diz a Tua Palavra, Senhor, nos lugares celestiais. E a Tua Palavra diz que o Senhor é por nós, Pai. E como Paulo fala aos romanos, se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós, Deus? Se o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que não poupou o Senhor, nem o Seu próprio Filho, antes Deus o entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, Senhor, como nós também não teremos todas as demais coisas que precisamos em Ti. Como, Senhor, não contaremos com a Tua proteção, com a Tua vitória, com os livramentos, com o escape, com o socorro, com a provisão. Pai, o Senhor já nos salvou. Nós temos a vida eterna, Senhor. Portanto, Deus, nós somos mais do que vencedores mesmo em todas essas coisas, Senhor. porque nada, Senhor, nos separa, a menos que nós, ó Deus, de uma maneira consciente, voluntária, recusemos, abramos mão desse amor, mas nada nos separa do Teu amor, Senhor. Então, Deus, nós somos mais do que vencedores, sim, por todas essas coisas. Nós temos lutas, Deus, mas nós temos repetidas vitórias. Nós temos provações, mas nós temos a garantia, Senhor, de que melhor é o fim das coisas e ao Seu tempo, o Senhor dará o escape, o livramento. Ó Deus, nós Te glorificamos porque nada nos falta. A Tua palavra garante que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltam lutas, mas também não faltam as soluções. Não faltam embaraços, mas também não faltam, Senhor, os escapes, as saídas. Não faltam, Senhor, às vezes enfermidades, mas também não faltam os milagres, a cura. E ainda, Senhor, que alguns de nós vamos dormir, vamos sucumbir diante das dificuldades fisicamente falando, vamos experimentar a morte, mas sabemos que a morte é ressurreição para a vida eterna. Deus, nós não mendigamos o pão, não nos falta nada. Talvez, Senhor, falte o supérfluo para alguns, ou aquilo que não é necessariamente essencial, mas aquilo que é o básico, o suficiente, o Senhor tem nos garantido provisão. Então, Deus, como não nos percebermos, como não entendemos que somos mais do que vencedores? Se uma porta se abre, o Senhor foi quem a abriu. Se uma porta é fechada, o Senhor abre outras tantas. Deus, se temos perdas em algo, o Senhor compensa, supre, abençoa em outra área. Deus, não há escapatória para sermos abençoados, não temos como fugir da Tua bênção. Elas nos alcançam, elas nos envolvem em mais áreas do que podemos pensar ou imaginar, muito mais do que a nossa mente, o nosso consciente pode discernir, pode entender. O Senhor, de fato, nos abençoa. O Senhor é um Deus galardoador dos que te buscam. O Senhor nos abre portas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria, o Senhor nos instrui acerca da Tua palavra, o Senhor nos dá as palavras certas para todos os momentos, o Senhor nos enche do sábio conselho, o Senhor nos dá criatividade, inteligência, o Senhor nos dá força para produzir riquezas. Então, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte, nós somos, sim, mais do que vencedores em todas as áreas, em todas as coisas, porque os Teus planos não podem ser frustrados, os Teus planos não podem ser impedidos, a Tua obra é perfeita, o Teu caminho, o Senhor, é alto, é elevado, os Teus planos para nós são de nos dar futuro e esperança, o Senhor é um Deus de vitórias, o Senhor nos enche do Teu amor, da Tua consolação, da Tua saúde, da Tua graça, do Teu renovo, somos mais do que vencedores, somos vencedores no trabalho, no ministério, na igreja, em casa, no lar, nos nossos papéis, somos vencedores, Senhor, na resiliência, na resistência contra o pecado, em andar, Senhor, nos Teus caminhos, nas Tuas veredas de justiça, somos vencedores, ó Deus, pela cruz que nos salvou, nos remiu, nos garantiu, Senhor, perdão, purificação, somos vencedores, ó Deus, nos Teus processos em nossas vidas, sabemos que há áreas, ó Deus, que precisam ser profundamente tocadas, vidas modificadas, mas temos a garantia também, que o Senhor que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, então, Senhor, nós somos sim, vitoriosos, nós levantamos esse altar de oração para Ti, nesse momento, para declarar que o Senhor é vitorioso em nossas vidas, que toda a derrota do inimigo já caiu por terra, que todo o espírito de derrota sobre a nossa mentalidade, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa autoestima já foi banida, então, Senhor, nós assumimos essa posição de vitoriosos, de pessoas que estão na guerra, na batalha assim, mas já conhecedores do final, de como termina a história, o Senhor vencendo, prevalecendo, condenando Satanás, seus anjos, encerrando-os para a eternidade no lago de fogo, e nos levando, Senhor, para reinar vitoriosos contigo para sempre e sempre, no reino que jamais terá fim, ó Deus, nós Te glorificamos, porque nada se compara, Senhor, nenhuma luta, nenhuma prova desse tempo, com a glória que em nós há de ser revelada, então, Senhor, por todas essas coisas, por tudo isso que nos vem à memória aqui, enquanto lembramos, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós somos, sim, mais do que vencedores, Deus, nada nos separa do Teu amor, Deus, o Senhor é maravilhoso, e é um Deus vitorioso, ninguém pode vencer o Senhor, o Senhor é criador de todas as coisas, e a terra vai se encher do conhecimento da Tua glória, como as águas cobrem o mar, então, Deus, como não entender, como não crer, como não ver, como não notar, Deus, que somos mais do que vencedores, de que somos um povo vitorioso, sim, Senhor, nós não estamos aqui dizendo que não temos lutas, não temos dificuldades, não temos enfrentamentos, não há provas, não há desemprego, às vezes não há crise financeira, mas sabemos que em tudo isso o Senhor tem um caminho, um livramento, uma solução, no Teu tempo, fazendo tudo perfeito, como sempre o Senhor faz, muito obrigado, Deus, por sermos um povo vitorioso, oramos, ó Deus, essa oração da vitória, da vitória que é em Ti, Cristo Jesus, oramos da vitória que o Teu Espírito Santo tenha operado em nós a cada dia, oramos porque servimos, oramos ao único Deus, que nunca perdeu uma batalha, o Deus da vitória, o Deus vitorioso, e que nos faz vencedores também em Cristo Jesus, e através do Teu Espírito Santo, abençoamos o dia do Teu povo, a noite, a madrugada, a tarde, a manhã, o momento que o Teu povo te busca, Senhor, e aqueles por quem oramos aqui, para que também sejam vitoriosos, oramos também, Senhor, para que haja vitória, sobre todos esses motivos de oração, que diariamente são deixados nos nossos comentários, chats, pedidos de todas as naturezas, vindo de muitas partes, Senhor, situações tão complexas, impossíveis para nós, mas que nada são, para o Deus da vitória, oramos em nome de Jesus, amém, amém, e amém, Senhor. Salmos, capítulo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião, lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano, nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, salva-nos Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Salmos capítulo 21 O Rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija, cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino, vida te pediu e lhe adeste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente, grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade pusestes sobre ele, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, porque o Rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam, tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá, seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão, assim que tu lhes farás voltar às costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto, exalta-te Senhor na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmos capítulo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o pois, nele tem prazer, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe, não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude, muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor, louvaio, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temeio todos vós, semente de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu, o meu louvor será de ti, na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão aos senhores que o buscam, o vosso coração viverá eternamente, todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações, todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma, uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos, capítulo 25 A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos, capítulo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos, capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quantos malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos, capítulo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz a seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam as obras do Senhor, nem a obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos capítulo 29 Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos, capítulo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, ser o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria. Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmos, capítulo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me de pressa. Sé a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura, imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, com grande a Tua bondade que guardastes para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilhosás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos, capítulo 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a Ti a tempo de Te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Guiar-te com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a Ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos capítulo 33 Regozijai-vos no Senhor vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos, capítulo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas a aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos capítulo 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou. Caia-lhe nessa mesma destruição. e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim e dizem Ah, ah, os nossos olhos o viram, tu o Senhor o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim, desperte e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim, não digam em seus corações a alma nossa, não digam nós o havemos devorado, envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha de confusão os que se engrandecem contra mim, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Salmos capítulo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal a tua misericórdia senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo senhor tu conservas os homens e os animais quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios ali caem os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio dia descansa no senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos tentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o senhor se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o senhor sustém os justos o senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o senhor não deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no senhor e seu caminho ele te exaltará para herdares a terra tu verás quando os ímpios forem desarraigados viu ímpio com grande poder espalhar se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considero reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do senhor ele é sua fortaleza no tempo da angústia e o senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele salmos salmos capítulo 38 ó senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu não há coisa sana minha carne por causa da tua cólera nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura estou encurvado estou muito abatido ando lamentando todo o dia porque os meus ombros estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne estou fraco e muito quebrantado tenho rugido pela inquietação do meu coração senhor diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto o meu coração dá voltas a minha força me falta quanto a luz dos meus olhos ela me deixou os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância também os curam o meu mal falam coisas que danificam imaginam astúcias todos os dias mas eu como surdo não ouvia e era como mudo que não abre a boca assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação porque em ti senhor espero tu senhor meu deus me ouvirás porque dizia eu ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrego meu pé eles se engrandecem contra mim porque eu estou prestes a cochear a minha dor está constantemente perante mim porque eu declararei a minha iniquidade afligir-me ei por causa do meu pecado mas os meus inimigos estão vivos e são fortes e os que sem causa me odeiam se multiplicam os que dão mal pelo bem são meus adversários por quanto eu consigo o que é bom não me desampares senhor meu deus não te alongues de mim apresta a ti meu auxílio senhor minha salvação salmos capítulo 39 eu disse guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim com silêncio fiquei mudo calava me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou esquentou-se o coração dentro de mim enquanto eu meditava se acendeu um fogo então falei com a minha língua faz me conhecer senhor o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil eis que fizeste os meus dias como os palmos e o tempo da minha vida é como nada diante de ti na verdade todo homem por mais firme que na verdade todo homem que anda numa vã aparência na verdade em vão se inquietam a montanha riquezas e não sabem quem as levará agora pois senhor que espero eu a minha esperança está em ti livra-me de todas as minhas transgressões não me faças o opróbrio dos loucos eu mudeci não abra minha boca por quanto tu fizeste tira de sobre mim a tua praga estou desfalecido pelo golpe da tua mão quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade fazes com que a sua beleza se consuma como a traça assim todo homem é vaidade ouve senhor a minha oração inclina os teus ouvidos ao meu clamor não te cales perante as minhas lágrimas porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais poupa-me até que tome talento antes que me vá e não veja mais salmos capítulo 40 esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor bem-aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira muitas são senhor meu deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito mim fazer a tua vontade ó deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim senhor as tuas misericórdias guardo em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me têm rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas oh meu Deus salmos capítulo 41 bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o senhor o livrará no dia do mal o senhor o livrará e o conservará em vida será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos o senhor o sustentará no leito da enfermidade tu o restaurarás da sua cama de doença dizia eu senhor tem piedade de mim sara minha alma porque pequei contra ti os meus inimigos falam mal de mim dizendo quando morrerá ele e perecerá o seu nome e se algum deles vem me ver fala coisas vãs no seu coração amontoa a maldade saindo para fora é disso que fala todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim contra mim imaginam o mal dizendo uma doença má se lhe tenha pegado e agora que está deitado não se levantará mais até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar porém tu senhor tem piedade de mim e levanta -me para que eu lhes dê o pago por isto conheço eu que tu me favoreces que o meu inimigo não triunfa sobre mim quanto a mim tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre bendito seja o senhor Deus de Israel de século em século amém e amém salmos capítulo 42 assim como servo brama pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derrama minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava por que estás abatida ó minha alma e porque te perturbas em mim espere em Deus pois ainda eu louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi a Deus minha rocha porque te esqueceste de mim porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmos capítulo 43 faz-me justiça ó Deus e pleitei a minha causa contra a nação ímpia livra-me do homem fraudulento e injusto pois tu és o Deus da minha fortaleza porque me rejeitas porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo envia tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus a Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei ó Deus Deus meu por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e Deus meu salmos capítulo 44 ó Deus nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles como afligiste os povos e os derrubaste pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço os salvou mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face por quanto te agradaste deles tu és o meu rei ó Deus ordena salvações para Jacó por ti venceremos os nossos inimigos pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós tu nos pões por provérbio entre os gentios por movimento de cabeça entre os povos a minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre a voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador tudo isto nos sobreveio contudo não nos esquecemos de ti nem nos ouvemos falsamente contra tua aliança o nosso coração não voltou atrás nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte se nós esquecemos o nome do nosso deus e estendemos as nossas mãos para um deus estranho por ventura não esquadrinhará deus isso pois ele sabe os segredos do coração sim por amor de ti somos mortos todo o dia somos reputados como ovelhas para o matadouro desperta porque dorme senhor acorda não nos rejeites para sempre porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão pois a nossa alma está abatida até ao pó o nosso ventre se apega à terra levanta -te em nosso auxílio e resgata nos por amor das tuas misericórdias salmos capítulo 45 o meu coração ferve com palavras boas falo do que tenho feito no tocante ao rei a minha língua é a pena de um destro escritor tu és mais formoso do que os filhos dos homens a graça se derramou em teus lábios por isso Deus te abençoou para sempre cinja tua espada a coxa ó valente com a tua glória e a tua majestade e neste teu esplendor calvalga prosperamente por causa da verdade da mansidão e da justiça e a tua destra te ensinará coisas terríveis as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos caíram debaixo de ti o teu trono ó Deus é eterno e perpétuo o cetro do teu reino é um cetro de equidade tu amas a justiça e odeias a impiedade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia desde os palácios de marfim de onde te alegram as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofer ouve filha e olha e inclina os teus ouvidos esquece-te do teu povo e da casa do teu pai então o rei se afeiçoará da tua formosura pois ele é teu senhor adora-o e a filha de tiro estará ali com presentes os ricos do povo suplicarão o teu favor a filha do rei é toda ilustre lá dentro o seu vestido é entretecido de ouro levá-la ao rei com vestidos bordados as virgens que a acompanham atrarão a ti com alegria e regozijo as trarão elas entrarão no palácio do rei em lugar de teus pais estarão teus filhos deles farás príncipes sobre toda a terra farei lembrado o teu nome de geração em geração por isso os povos te louvarão eternamente salmos capítulo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de deus o santuário das moradas do altíssimo deus está no meio dela não se abalará deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquetai-vos e sabei que eu sou deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio salmos capítulo 48 grande é o senhor imundigno de louvor na cidade do nosso deus no seu santo monte formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte cião sobre os lados do norte a cidade do grande rei deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio porque eis que os reis se ajuntaram eles passaram juntos viram-no e ficaram maravilhados ficaram assombrados e se apressaram em fugir tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto tu quebras as naus de tarsis como um vento oriental como o ouvimos assim ouvimos na cidade do senhor dos exércitos na cidade do nosso deus deus a confirmará para sempre lembramos-nos ó deus da tua benignidade no meio do teu templo segundo é o teu nome ó deus assim é o teu louvor até aos fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça alegrem-se um monte de sião alegrem-se as filhas de judá por causa dos teus juízos rodeai sião e cercaia contai as suas torres marcai bem os seus antemuros considerai os seus palácios para que aconteis a geração seguinte porque este deus é o nosso deus para sempre ele será nosso guia até a morte salmos capítulo 49 ouvi isto vós todos os povos inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo tanto baixos como altos tanto ricos como pobres a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento inclinarei os meus ouvidos a uma parábola declararei o meu enigma na harpa porque temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a deus o resgate dele pois a redenção da alma é caríssima e cessará para sempre para que viva para sempre e não veja corrupção porque ele vê que os lábios morrem perecem igualmente tanto o louco como o brutal e deixam a outros os seus bens o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras os seus próprios nomes todavia o homem que está em honra não permanece antes é como os animais que perecem este caminho deles é a sua loucura contudo a sua posteridade aprova as suas palavras como ovelhas são postos na sepultura a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura a habitação deles mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura pois me receberá não temas quando alguém se enriquece quando a glória da sua casa se engrandece porque quando morrer nada levará consigo nem a sua glória o acompanhará ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens se louvarão quando fizeres bem a ti mesmo irá para a geração de seus pais eles nunca verão a luz o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem salmos capítulo 50 o deus poderoso o senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso desde cião a perfeição da formosura resplandeceu deus virá o nosso deus e não se calará um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo ajuntai-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios e os céus anunciarão a sua justiça pois deus mesmo é o juiz ouve povo meu e eu falarei ó israel e eu protestarei contra ti sou deus sou teu deus não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus corrais porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não todiria pois meu é o mundo e toda a sua plenitude comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes oferece a deus sacrifício de louvor e paga ao altíssimo os teus votos invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás mas ao ímpio diz deus que fazes tu em recitar os meus estatutos em tomar a minha aliança na tua boca visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti quando vês o ladrão consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano assentaste a falar contra teu irmão falas mal contra o filho de tua mãe estas coisas tens feito e eu me calei pensavas que era tal como tu mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos ouvi pois isto vós que vos esqueceis de deus para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem os livre aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de deus oração por um dia feliz meu irmão e minha irmã companheiros e companheiras diários de oração temos vivido momentos incríveis na presença do nosso deus e hoje não será diferente vamos orar para que você receba alegria plena te convido também a refletir na passagem bíblica do livro de salmos no capítulo 32 no versículo 11 alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração senhor como vimos a tua palavra nos instrui a nos alegrarmos em ti a nos regozijarmos em ti o senhor que tem nos justificado tua palavra fala para cantarmos alegremente todos os que sois retos de coração que tem seus corações sido modificados por ti transformados pelo senhor nós temos sido perdoados ó deus por ti esse perdão que restaura nós que somos bem-aventurados porque o senhor tem perdoado toda a nossa transgressão e tem coberto os nossos pecados nós que somos bem-aventurados porque o senhor não imputa a nossa maldade e porque no nosso espírito não há engano senhor nós que temos deixado de lado a omissão o pecado e deixado de lado o hábito de esconder senhor em silêncio os nossos pecados os nossos bramidos as nossas angústias isso que nos envelhece senhor os ossos Deus porque quanto tempo passamos ó Deus em sequidão por conta da nossa omissão de escondermos as nossas misérias iniquidades pecados ao contrário disso temos confessado diante de ti senhor não temos encoberto as nossas maldades temos confessado os nossos pecados porque o senhor nos perdoa a maldade a transgressão então Deus quando temos conseguido fazer isso pela tua misericórdia temos também senhor conseguido orar a ti e assim senhor nós temos te encontrado e o senhor tem nos feito transbordar das muitas águas tem nos feito transbordar de alegria e não temos sido senhor submersos pelas nossas mágoas pecados falhas não temos sido engolidos pelo mar da iniquidade pelo contrário o senhor tem nos preservado nos escondido nos livrado da angústia o senhor tem nos singido de alegria e nos revestido de cânticos de livramento o senhor tem nos instruído nos ensinado o caminho que devemos andar o senhor tem guiado nos com os teus olhos senhor nós não temos sido como o cavalo como a mula que não tem entendimento que precisa de cabresto esse freio para que não chegue a lugares de morte os ímpios têm dores ó Deus mas aquele que confia no senhor será cercado de misericórdia diz a tua palavra e nós temos sido guiados pelo senhor Deus de toda sabedoria e todo entendimento e o senhor tem nos perdoado nos curado e isso tudo o senhor tem nos restaurado e nos feito novas criaturas é certo Deus que há lutas que há provas mas ó Deus a garantia da salvação tem chegado a nós então Deus nós queremos nos alegrar nessas esperanças na esperança santa verdadeira não na alegria passageira senhor não naquilo que é baseado no que é humano terreno temporário aquilo que o ladrão rouba traça corrói não senhor a nossa alegria está em ti e nos valores eternos e se não é assim na vida desse meu irmão dessa minha irmã muda sua mente seu entendimento para que tenha a base a razão da alegria verdadeira que é o perdão a cura misericórdia os benefícios espirituais o perdão do senhor que nos restaura para que sejamos ó Deus justificados e então o senhor possamos nos regozijar em ti cantar alegremente com todas nossas forças com toda a nossa alegria para que não falte em nossos lábios a gratidão senhor reveste-nos da tua alegria abençoa o nosso dia a nossa noite a nossa tarde a nossa madrugada abençoa com felicidade com paz e com alegria plena com a motivação correta com a direção que vem do senhor com a esperança bendita com a certeza da salvação ó Deus com as santas e gloriosas expectativas não as terrenas não as expectativas erradas equivocadas das motivações incorretas Deus dá-nos um dia de felicidade de paz na tua presença dá-nos uma tarde noite de vitórias dá-nos uma madrugada ó Deus de sonhos celestiais de provisão de proteção livra-nos do medo do mal da tristeza da amargura do azedume da murmuração livra-nos ó Deus de toda angústia depressiva de toda tristeza de toda raiz de amargura fruto da falta de perdão livra-nos das guerras dos conflitos das inquietações daquilo que tira que rouba a nossa alegria livra-nos ó Deus das lutas ó Deus prolongadas das guerras ó Deus humanas daquilo que não vale a pena livra-nos daquilo que suga a nossa paz e reveste-nos da tua plenitude da tua alegria de coragem de força de ânimo de vitalidade do alto que o homem não consegue entender explicar enche-nos do teu amor aquilo aquilo Deus que não tem a ver com a aparência externa e com circunstâncias exteriores humanas aquilo que é incompreensível pelo ser humano na sua razão enche-nos ó Deus das razões verdadeiras ó Deus da alegria plena que é em ti visita-nos Senhor visita-nos Espírito Santo alegre o nosso coração nossa mente nosso olhar nossos lábios nosso coração nossa disposição dá-nos um tempo de alegria hoje dá-nos um período de alegria dá-nos uma eternidade de alegria e de gozo alegria plena e verdadeira reveste-nos da felicidade que vem do Senhor do fato do Senhor habitar em nós do Senhor Deus onde diante de ti até a tristeza salta de alegria na tua presença Senhor alegria constante plena verdadeira e delícias perpétuas o que podemos ó Deus precisar estando diante de ti quem está em ti Senhor não tem falta de nada porque o que pode faltar estando nós diante do Senhor no centro da tua vontade e eu não oro Senhor acerca de coisas humanas mas acerca de coisas eternas então imprime essas verdades no coração desse irmão dessa irmã dessa pessoa que ora conosco aqui diariamente para que seja revitalizado por essa esperança por essas verdades garantidas pela tua palavra e possamos viver uma vida plena de felicidade e termos hoje Senhor felicidade eterna verdadeira alegria plena em ti Deus te agradecemos por essa verdade por essa compreensão e por essa fonte inesgotável de alegria e regozijo constantemente assim Senhor te agradecemos pelo que o Senhor tem feito pelo que o Senhor fez pelo que o Senhor está fazendo no dia de hoje nessa tarde noite madrugada nesse tempo de intimidade contigo e sobretudo por aquilo que o Senhor ainda fará aleluia amém oração declarando bênçãos sobre o meu lar olá irmãos e irmãs família abençoada família de Jesus família em Cristo que tem se reunido aqui diariamente para orar quero orar pela sua casa pelo seu lar nesse momento quero orar declarando bênçãos sobre o seu lar sobre papais mamães filhos filhas sobre solteiros casados separados vovós bebezinhos adolescentes os homens constroem casas mas Deus constrói lares e a bênção do Senhor é o que enriquece esses lares e não acrescentadores então nós vamos orar por lares e pela bênção do Senhor sobre esses lares quero convidá-los ainda a refletirem na passagem bíblica do livro de Efésios capítulo 6 dos versículos 1 ao 4 vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor porque isto é justo honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ir a vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Senhor nós oramos nesse momento por cada família aqui representada ainda que essas pessoas que oram aqui conosco agora não estejam com seus familiares mas Deus nós oramos pela casa pelo lar de cada um por lares ó Deus que talvez não existam ainda mas que em ti e a partir desta oração vão começar a ser gerados no mundo espiritual e essas pessoas ó Deus vão ter a chance de trazê-los à existência Pai nós oramos ó Deus contra todo ataque do diabo contra as famílias contra as casas contra os lares oramos contra todo espírito de separação divórcio oramos contra toda a briga confusão desentendimento egoísmo inveja peleja distanciamento oramos ó Deus contra toda inveja traição ciúmes maledicência oramos ó Deus pelas pressões financeiras ó Deus para que acabem porque elas também Senhoras às vezes esticam a corda desgastam os relacionamentos oramos pelas questões de saúde que trazem tantos problemas para as casas oramos ó Deus para que esse povo que ora aqui conosco possam constituir famílias abençoadas em ti restaura coisas restaura diálogo comunicação amor temor do Senhor prioridade sobre as tuas coisas restaura Senhor Jesus o diálogo a comunicação o romantismo o respeito o carinho a cumplicidade Senhor nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar Deus forma famílias a partir de relacionamentos santos casais ó Deus que se unam e caminhem com o mesmo propósito de te servirem de te agradarem de te honrarem com seus corpos com seu relacionamento de serem templos do Espírito Santo oramos a Deus pelos papais oramos pelos filhos oramos pelas esposas pelos maridos pelos avós pelas sogras pelos sogros pelos genros pelas noras pelos enteados oramos a Deus amado por todos os níveis de relacionamento familiar para que o Senhor traga a tua bênção o teu fortalecimento a tua instrução sobre cada um no cumprimento do seu dever Senhor com alegria com disposição com leveza com paz inspirados ó Deus pela tua palavra motivados ó Deus pelo teu amor com a motivação santificada e correta buscando cada um o bem do próximo e não o bem estar de si mesmo Senhor oramos para que famílias sejam abençoadas oramos para que famílias passem a experimentar Senhor a tua bênção a tua presença a tua alegria a tua vitória a tua participação na casa no dia a dia na provisão no lazer nos momentos de descontração pelas manhãs tarde e noite ao deitar ao levantar ao dormir ao entrar ao sair não importa Senhor se nós estamos orando aqui por pessoas que moram em palácios e moradas grandes em condomínios de luxo não que isso seja um problema ao contrário Senhor mas não importa Deus também se moram em periferias em comunidades carentes em casas muito muito simples Senhor nos rincões do país no sertão Senhor Jesus nos lugares mais ermos e distantes nas periferias dos grandes centros urbanos oh meu Deus não importa onde essas pessoas estão se numa casinha lá no fundinho de um quintal ou numa casinha de sapé numa casinha Senhor Jesus de barro Deus num lugar muito difícil num lugar de aridez sequidão Senhor onde não há água onde não há estrutura não importa pra onde moram em casas normais no campo na cidade Senhor não importa se no interior não importa Deus declaramos que o Senhor não olha não atenta pra essas coisas elas são passageiras terrenas mas o que importa Senhor é a tua bênção a tua presença em cada um desses lugares então Senhor oramos por lares estruturados sobre a rocha eterna Senhor por casas ó Deus constituídas sobre a rocha pra que quando venham os ventos as chuvas os tremores as provações essas casas permaneçam firmes Senhor pra tanto no espaço no espaço físico onde cada um habita se relaciona convive descansa se higieniza se esconde se abriga ó Pai descansa repousa tem lazer abençoamos a família Senhor abençoamos Deus os lares em nome de Jesus e clamamos que o Senhor dê famílias dê lares pra aqueles que ainda não tem Pai que a tua mão aproxime pessoas ó Deus pra cumprimento do teu plano pra formarem famílias segundo teu coração homens mulheres ó Deus abençoados e abençoadas por ti Pai nós visitamos cada casa cada lar nesse momento com essa oração e os abençoamos como família família que o Senhor dá nome nomeia nos céus e na terra em nome de Jesus amém amém e amém oração da vitória olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte companheiros diários de oração um privilégio estar aqui contigo mais uma vez para juntos buscarmos ao nosso Deus vamos orar a oração da vitória reflita também na passagem bíblica do livro de Romanos no capítulo oito no versículo trinta e sete mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou senhor muito obrigado por entrarmos na tua presença mais uma vez para junto com milhares de irmãos e irmãs de muitas partes do nosso país de muitas nações milhares de pessoas que se reúnem aqui conosco diariamente manhãs e noites buscarmos a ti para clamar para agradecer para bem dizer para glorificar para adorar para exaltar para interceder para levantar altares de ações de graças para bem dizer o teu santo nome senhor Deus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos como diz a tua palavra senhor nos lugares celestiais e a tua palavra diz que o senhor é por nós pai e como Paulo fala aos romanos se o senhor é por nós quem pode ser contra nós Deus se o senhor é um Deus onipotente onipresente onisciente que não poupou o senhor nem o seu próprio filho antes Deus o entregou por nós quando nós éramos ainda pecadores então senhor como nós também não teremos todas as demais coisas que precisamos em ti como senhor não contaremos com a tua proteção com a tua vitória com os livramentos com o escape com o socorro com a provisão pai o senhor já nos salvou nós temos a vida eterna senhor portanto Deus nós somos mais do que vencedores mesmo em todas essas coisas senhor porque nada senhor nos separa a menos que nós ó Deus de uma maneira consciente voluntária recusemos abramos mão desse amor mas nada nos separa do teu amor senhor então Deus nós somos mais do que vencedores sim por todas essas coisas nós temos lutas Deus mas nós temos repetidas vitórias nós temos provações mas nós temos a garantia senhor de que melhor é o fim das coisas e ao seu tempo o senhor dará o escape o livramento ó Deus ó Deus nós te glorificamos porque nada nos falta a tua palavra garante que porque o senhor é o nosso pastor nada nos faltará não faltam lutas mas também não faltam as soluções não faltam embaraços mas também não faltam os escapes as saídas não faltam as vezes enfermidades mas também não faltam os milagres a cura e ainda senhor que alguns de nós vamos dormir vamos sucumbir diante das dificuldades fisicamente falando vamos experimentar a morte mas sabemos que a morte é ressurreição para a vida eterna Deus nós não mendigamos o pão não nos falta nada talvez senhor falte o supérfluo para alguns ou aquilo que não é necessariamente essencial mas aquilo que é o básico o suficiente o senhor tem nos garantido provisão então Deus como não nos percebermos como não entendemos que somos mais do que vencedores se uma porta se abre o senhor foi quem a abriu se uma porta é fechada o senhor abre outras tantas Deus se temos perdas em algo o senhor compensa supre abençoa em outra área Deus não há escapatória para sermos abençoados não temos como fugir da tua bênção elas nos alcançam elas nos envolvem em mais áreas do que podemos pensar ou imaginar muito mais do que a nossa mente o nosso consciente pode discernir pode entender o senhor de fato nos abençoa o senhor é um Deus galardoador dos que te buscam o senhor nos abre portas o senhor nos sustenta o senhor nos livra o senhor nos guarda o senhor nos dá entendimento sabedoria o senhor nos instrui acerca da tua palavra o senhor nos dá as palavras certas para todos os momentos o senhor nos enche do sábio conselho o senhor nos dá criatividade inteligência o senhor nos dá força para produzir riquezas então senhor porque o senhor é a nossa fonte nós somos sim mais do que vencedores em todas as áreas em todas as coisas porque os teus planos não podem ser frustrados os teus planos não podem ser impedidos a tua obra é perfeita o teu caminho o senhor é alto é elevado os teus planos para nós são de nos dar futuro e esperança o senhor é um deus de vitórias o senhor nos enche do teu amor da tua consolação da tua saúde da tua graça do teu renovo somos mais do que vencedores somos vencedores no trabalho no ministério na igreja em casa no lar nos nossos papéis somos vencedores senhor na na resiliência na resistência contra o pecado em andar senhor nos teus caminhos nas tuas veredas de justiça somos vencedores ó Deus pela cruz que nos salvou nos remiu nos garantiu o senhor perdão purificação somos vencedores ó Deus nos teus processos em nossas vidas sabemos que há áreas ó Deus que precisam ser profundamente tocadas modificadas mas temos a garantia também que o senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo então senhor nós somos vitoriosos nós levantamos esse altar de oração para ti nesse momento para declarar que o senhor é vitorioso em nossas vidas que toda a derrota do inimigo já caiu por terra que todo espírito de derrota sobre a nossa mentalidade a nossa visão a nossa percepção a nossa autoestima já foi banida então senhor nós assumimos essa posição de vitoriosos de pessoas que estão na guerra na batalha sim mas já conhecedores do final de como termina a história o senhor vencendo prevalecendo condenando Satanás seus anjos encerrando-os para a eternidade no lago de fogo e nos levando senhor para reinar vitoriosos contigo para sempre e sempre no reino que jamais terá fim ó Deus nós te glorificamos porque nada se compara senhor nenhuma luta nenhuma prova desse tempo com a glória que em nós há de ser revelada então senhor por todas essas coisas por tudo isso que nos vem à memória aqui enquanto lembramos por tudo que o senhor já fez por tudo que o senhor tem feito por tudo que o senhor ainda vai fazer nós somos sim mais do que vencedores Deus nada nos separa do teu amor Deus o senhor é maravilhoso e é um Deus vitorioso ninguém pode vencer o senhor o senhor é criador de todas as coisas e a terra vai se encher do conhecimento da tua glória como as águas cobrem o mar então Deus como não entender como não crer como não ver como não notar Deus que somos mais do que vencedores de que somos um povo vitorioso sim senhor nós não estamos aqui dizendo que não temos lutas não temos dificuldades não temos enfrentamentos não há provas não há desemprego às vezes não há crise financeira mas sabemos que em tudo isso o senhor tem um caminho um livramento uma solução no teu tempo fazendo tudo perfeito como sempre o senhor faz muito obrigado Deus por sermos um povo vitorioso oramos a Deus essa oração da vitória da vitória que é em ti Cristo Jesus oramos da vitória que o teu Espírito Santo tenha operado em nós a cada dia oramos porque servimos ao único Deus que nunca perdeu uma batalha o Deus da vitória o Deus vitorioso e que nos faz vencedores também em Cristo Jesus e através do teu Espírito Santo abençoamos o dia do teu povo a noite a madrugada a tarde a manhã o momento que o teu povo te busca senhor e aqueles por quem oramos aqui para que também sejam vitoriosos oramos também senhor para que haja vitória sobre todos esses motivos de oração que diariamente são deixados nos nossos comentários chats pedidos de todas as naturezas vindo de muitas partes senhor situações tão complexas impossíveis para nós mas que nada são para o Deus da vitória oramos em nome de Jesus amém amém e amém senhor salmos capítulo 20 o senhor te ouça no dia da angústia o nome do Deus de Jacó te proteja envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões cumpra o senhor todas as tuas petições agora sei que o senhor salva o seu ungido ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do senhor nosso Deus uns encurvam se caem mas nós nos levantamos e estamos de pé salva-nos senhor ouça-nos o rei quando clamarmos salmos capítulo 21 o rei se alegra em tua força senhor e na tua salvação grandemente se regozija cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino vida te pediu e lhe adeste mesmo longura de dias para sempre e eternamente grande a sua glória pela tua salvação glória e majestade puseste sobre ele pois o abençoaste para sempre tu enches de gozo com a tua face porque o rei confia no senhor e pela misericórdia do altíssimo nunca vacilará a tua mão alcançará todos os teus inimigos a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira o senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá seu fruto destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens porque intentaram o mal contra ti maquinaram um ardil mas não prevalecerão assim que tu lhes farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto exalta-te senhor na tua força então cantaremos e louvaremos o teu poder salmos capítulo 22 Deus meu Deus meu por que me desamparaste por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego porém tu és santo tu que habitas entre os louvores de Israel em ti confiaram nossos pais confiaram e tu os livraste a ti clamaram e escaparam em ti confiaram e não foram confundidos mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens e desprezado do povo todos os que me veem zombam de mim estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo confiou no senhor que o livre livre-o pois nele tem prazer mas tu és o que me tiraste do ventre fizeste me confiar estando aos seios de minha mãe sobre ti fui lançado desde a madre tu és o meu deus desde o ventre de minha mãe não te alongues de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude muitos touros me cercaram fortes touros de bazã me rodearam abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como cera derreteu se no meio das minhas entranhas a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte pois me rodearam cães o ajuntamento de malfeitores me cercou traspassaram minhas mãos e os pés poderei contar todos os meus ossos eles veem e me contemplam repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa mas tu senhor não te alongues de mim força minha apressa te em socorrer me livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão salva me da boca do leão sim ouviste me das pontas dos bois selvagens então declararei o teu nome aos meus irmãos louvar te no meio da congregação vós que temeis ao senhor louvai-o todos vós semente de jacó glorificaio e temeio todos vós semente de israel porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito nem escondeu dele o seu rosto antes quando ele clamou o ouviu o meu louvor será de ti na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem os mansos comerão e se fartarão louvarão ao senhor os que o buscam o vosso coração viverá eternamente todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao senhor e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face porque o reino é do senhor e ele domina entre as nações todos os que na terra são gordos comerão e adorarão e todos os que descem ao posse prostrarão perante ele e nenhum poderá reter viva a sua alma uma semente o servirá será declarada ao senhor a cada geração chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer por quanto ele o fez salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 24 do senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do senhor e a justiça do deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó deus de jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor forte e poderoso o senhor poderoso na guerra levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor dos exércitos ele é o rei da glória salmos capítulo 25 a ti senhor levanto a minha alma deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faz-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o deus da minha salvação por ti estou esperando todo o dia lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme o senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se têm multiplicado tira-me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias salmos capítulo 26 julga-me senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no senhor não vacilarei examina-me senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao senhor salmos capítulo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto o senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmos capítulo 28 a ti clamarei ó senhor rocha minha não eu mudeças para comigo não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a seu próximo mas tem mal nos seus corações dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços dá-lhes conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa porquanto não atentam as obras do senhor nem a obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não os reedificará bendito seja o senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas o senhor é a minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o senhor é a força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salvo o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta os e exalta os para sempre salmos capítulo 29 dai ao senhor ó filhos dos poderosos dai ao senhor glória e força dai ao senhor a glória devida ao seu nome adorai o senhor na beleza da santidade a voz do senhor ouve-se sobre as suas águas o deus da glória troveja o senhor está sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade a voz do senhor quebra os cedros sim o senhor quebra os cedros do líbano ele os faz saltar como um bezerro ao líbano e sirion como filhotes de bois selvagens a voz do senhor separa as labaredas do fogo a voz do senhor faz tremer o deserto o senhor faz tremer o deserto de cades a voz do senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória o senhor se assentou sobre o dilúvio o senhor se assenta como rei perpetuamente o senhor dará força ao seu povo o senhor abençoará o seu povo com paz salmos capítulo 30 exaltar te eu senhor porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu deus clamei a ti tu me saraste senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste minha vida para que não descesse ao abismo cantai ao senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade porque a sua ira dura só um momento no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade não vacilarei jamais tu senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado a ti senhor clamei e ao senhor supliquei que proveito há no meu sangue quando desço a cova por ventura te louvará o pó anunciará ele a tua verdade ouve senhor e tem piedade de mim senhor seu meu auxílio tornaste o meu pranto em folguedo desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória a te cante louvores e não se cale senhor meu deus eu te louvarei para sempre salmos capítulo 31 em ti senhor confio nunca me deixes confundido livra me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra me depressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para mim esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me redimiste senhor deus da verdade odeio aqueles que se entregam as vaidades enganosas eu porém confio no senhor eu me alegrarei regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti senhor e disse tu és o meu Deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo ó com grande a tua bondade que guardastes para os que te temem a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobri-los as em um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao senhor vós todos que sois seus santos porque o senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no senhor salmos capítulo 32 bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado homem a quem o senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir guiar-te-ei com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração Salmos capítulo 33 regozijai-vos no Senhor vós os justos pois aos retos convém o louvor louvai o Senhor com harpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao Senhor temam-no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o Senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração por quanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos salmos capítulo 34 louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado do homem que nele confia temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas a aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmos capítulo 35 pleiteia Senhor com aqueles que pleiteiam comigo peleja contra os que pelejam contra mim pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem dize a minha alma eu sou a tua salvação sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal sejam como a moinha perante o vento o anjo do Senhor os faça fugir seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma sobrevenha-lhe destruição destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no Senhor alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão Senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim o pobre o necessitado daquele que o rouba falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim Senhor até quando verás isto resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu Senhor o tens visto não te cales Senhor não te alongues de mim desperta e acorda para o meu julgamento para a minha causa Deus meu e Senhor meu julga-me segundo a tua justiça Senhor Deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia Salmos capítulo 36 a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal a tua misericórdia Senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo Senhor tu conservas os homens e os animais quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios ali caem os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no Senhor e guarda o seu caminho ele te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei-me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considero reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele Salmos capítulo 38 ó Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu não há coisa sana minha carne por causa da tua cólera nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura estou encurvado estou muito abatido ando lamentando todo o dia porque os meus ombros estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne estou fraco e muito quebrantado tenho rugido pela inquietação do meu coração Senhor diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto o meu coração dá voltas a minha força me falta quanto a luz dos meus olhos ela me deixou os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância também os que buscam a minha vida me armar um aço e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias mas eu como surdo não ouvia e era como mudo que não abre a boca assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação porque em ti Senhor espero tu Senhor meu Deus me ouvirás porque dizia eu ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé eles se engrandecem contra mim porque eu estou prestes a cochear a minha dor está constantemente perante mim porque eu declararei a minha iniquidade afligir-me-ei por causa do meu pecado mas os meus inimigos estão vivos e são fortes e os que sem causa me odeiam se multiplicam os que dão mal pelo bem são meus adversários porquanto eu consigo o que é bom não me desampares Senhor meu Deus não te alongues de mim apresta-te em meu auxílio Senhor minha salvação Salmos capítulo 39 eu disse guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim com o silêncio fiquei mudo calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava se acendeu um fogo então falei com a minha língua faz-me conhecer Senhor o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil eis que fizeste os meus dias como os palmos e o tempo da minha vida é como nada diante de ti na verdade todo homem por mais firme que esteja é totalmente vaidade na verdade todo homem que anda numa vã aparência na verdade em vão se inquietam a montanha riquezas e não sabem quem as levará agora pois Senhor que espero eu a minha esperança está em ti livra-me de todas as minhas transgressões não me faças o opróbrio dos loucos eu mudeci e não abra minha boca porquanto tu o fizeste tira de sobre mim a tua praga estou desfalecido pelo golpe da tua mão quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade fazes com que a sua beleza se consuma como a traça assim todo homem é vaidade ouve Senhor a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor não te cales perante as minhas lágrimas porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais poupa-me até que tome talento antes que me vá e não veja mais Salmos capítulo 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado quando não reclamaste então disse eis a que venho no rolo do livro de mim está escrito deleito-me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios Senhor tu o sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim Senhor as tuas misericórdias guarda em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me têm rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livrar-me Senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas oh meu Deus salmos capítulo 41 bem-aventurado é aquele que atende ao pobre o Senhor o livrará no dia do mal o Senhor o livrará e o conservará em vida será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos o Senhor o sustentará no leito da enfermidade tu o restaurarás da sua cama de doença dizia eu Senhor tem piedade de mim sara minha alma porque pequei contra ti os meus inimigos falam mal de mim dizendo quando morrerá ele e perecerá o seu nome e se algum deles vem me ver fala coisas vãs no seu coração amontoa a maldade saindo para fora é disso que fala todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim contra mim imaginam o mal dizendo uma doença má se lhe tenha pegado e agora que está deitado não se levantará mais até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar porém tu Senhor tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago por isto conheço eu que tu me favoreces que o meu inimigo não triunfa sobre mim quanto a mim tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século amém e amém salmos capítulo 42 assim como o servo brama pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas em mim espera em Deus pois ainda eu louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi a Deus minha rocha por que te esqueceste de mim por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus Salmos capítulo 43 faz-me justiça ó Deus e pleiteia minha causa contra a nação ímpia livra-me do homem fraudulento e injusto pois tu és o Deus da minha fortaleza por que me rejeitas por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo envia tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus a Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei ó Deus Deus meu por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e Deus meu Salmos capítulo 44 ó Deus nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles como afligiste os povos e os derrubaste pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço os salvou mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face por quanto te agradaste deles tu és o meu rei ó Deus ordena salvações para Jacó por ti venceremos os nossos inimigos pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós tu nos pões por provérbio entre os gentios por movimento de cabeça entre os povos a minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre a voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador tudo isto nos sobreveio contudo não nos esquecemos de ti nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança o nosso coração não voltou atrás nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho por ventura não esquadrinhará Deus isso? pois ele sabe os segredos do coração sim por amor de ti somos mortos todo o dia somos reputados como ovelhas para o matadouro desperta porque dormes senhor acorda não nos rejeites para sempre porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão pois a nossa alma está abatida até ao pó o nosso ventre se apega à terra levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias Salmos capítulo 45 o meu coração ferve com palavras boas falo do que tenho feito no tocante ao rei a minha língua é a pena de um destro escritor tu és mais formoso do que os filhos dos homens a graça se derramou em teus lábios por isso Deus te abençoou para sempre cinja tua espada à coxa ó valente com a tua glória e a tua majestade e neste teu esplendor calvalga prosperamente por causa da verdade da mansidão e da justiça e a tua destra te ensinará coisas terríveis as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos caíram debaixo de ti o teu trono ó Deus é eterno e perpétuo o cetro do teu reino é um cetro de equidade tu amas a justiça e odeias a impiedade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia desde os palácios de marfim de onde te alegram as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofer ouve filha e olha e inclina os teus ouvidos esquece-te do teu povo e da casa do teu pai então o rei se afeiçoará da tua formosura pois ele é teu senhor adora-o e a filha de tiro estará ali com presentes os ricos do povo suplicarão o teu favor a filha do rei é toda ilustre lá dentro o seu vestido é entretecido de ouro levá-la-ão ao rei com vestidos bordados as virgens que a acompanham a trarão a ti com alegria e regozijo as trarão elas entrarão no palácio do rei em lugar de teus pais estarão teus filhos deles farás príncipes sobre toda a terra farei lembrado o teu nome de geração em geração por isso os povos te louvarão eternamente salmos capítulo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmos capítulo 48 grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus no seu santo monte formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte a cidade do grande rei Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio porque eis que os reis se ajuntaram eles passaram juntos viram-no e ficaram maravilhados ficaram assombrados e se apressaram em fugir tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental como o ouvimos assim ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos na cidade do nosso Deus Deus a confirmará para sempre lembramos-nos ó Deus da tua benignidade no meio do teu templo segundo é o teu nome ó Deus assim é o teu louvor até aos fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça alegrem-se o monte de Sião alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos rodeai Sião e cercaia contai as suas torres marcai bem os seus antemuros considerai os seus palácios para que aconteis a geração seguinte porque este Deus é o nosso Deus para sempre ele será nosso guia até a morte Salmos capítulo 49 ouvi isto vós todos os povos inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo tanto baixos como altos tanto ricos como pobres a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento inclinarei os meus ouvidos a uma parábola declararei o meu enigma na harpa porque temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele pois a redenção da alma é caríssima e cessará para sempre para que viva para sempre e não veja corrupção porque ele vê que os lábios morrem perecem igualmente tanto o louco como o brutal e deixam a outros os seus bens o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras os seus próprios nomes todavia o homem que está em honra não permanece antes é como os animais que perecem este caminho deles é a sua loucura contudo a sua posteridade aprova as suas palavras como ovelhas são postos na sepultura a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura a habitação deles mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura pois me receberá não temas quando alguém se enriquece quando a glória da sua casa se engrandece porque quando morrer nada levará consigo nem a sua glória o acompanhará ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens se louvarão quando fizeres bem a ti mesmo irá para a geração de seus pais eles nunca verão a luz o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem Salmos capítulo 50 o Deus poderoso o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus virá o nosso Deus e não se calará um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo ajuntai-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios e os céus anunciaram a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz ouve povo meu e eu falarei ó Israel e eu protestarei contra ti sou Deus sou teu Deus não te repreenderei pelos seus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus corrais porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não tudiria pois meu é o mundo e toda a sua plenitude comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao altíssimo os teus votos invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás mas ao ímpio diz Deus que fazes tu em recitar os meus estatutos em tomar a minha aliança na tua boca visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti quando vês o ladrão consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano assentaste a falar contra teu irmão falas mal contra o filho de tua mãe estas coisas tens feito e eu me calei pensavas que era tal como tu mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos ouvi pois isto vós que vos esqueceis de Deus para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem os livre aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus 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 Deus